Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Citroën Destaque em Atibaia Vou mostrar para vocês essa versão de entrada do C3, né? Que é a Live Pack 1.0 Ela que é a Pack, né? Então tem multimídia Tem a C3 Live sem o Pack, né? Que é mais simples, né? Essa aqui custa R$ 77.990 R$ 490, na verdade, tá? E é um carro que, emissões baixas, extremamente econômico 1.0, 3 cilindros, 6 válvulas e câmbio manual da Fiat, tá? Do Fiat Argo, então é um motor extremamente econômico, robusto E o carro extremamente leve, então consegue notas muito boas aqui de consumo E emissões baixas pelo motor ser bem construído na questão de emissões, né? E categorias boas, tá? Esse carro aqui é uma forte opção dos populares aí, né? Que vai ter o desconto lá Que é carros até R$ 120.000, né? E quanto mais econômico e com menos emissões, ele consegue um desconto maior, né? Que no caso, então, tá dentro aí também Ó, conjunto óptico, farol baixo e alto halógeno Seta, farol de luz de posição Esse detalhe aqui bem legal da Citroën, ó Ele une a logo aqui, né? E entra no farol E aqui a parte inferior também, né? Não tem farol de neblina As rodas são 15 Pneus 195, perfil 65, tá? Calotas pratas Esses apliques aqui, ó Une tudo com a frente, a lateral e lá atrás Assinatura C3 aqui também Repetidor de seta no retrovisor Ó, retrovisor e maçanetas na cor preto fosco A antena dele aqui na frente Aí, ó Parte de trás, seta Luz de ré Luz de posição e freio C3 Citroën E a logo no centro Brake light Esguicho Limpador Ó esse desenho que tem na parte superior, galera Diferente, né? Então tem um desenho aqui na parte superior Do teto Ó, abertura da portiola aqui É flex, né? O carro A chave Aqui no caso ele ganha uma chave um pouco mais caprichada também, tá galera? Por ser o pack Então essa aqui é a chave Vocês podem ver Desligar a ignição aqui Desligar o volume, ó Tudo, a regulagem aqui também Inclusive vou até colocar aqui a ignição Ó, diminuir aqui, né? É Bom, a porta aqui, galera Deixa eu mostrar melhor Ó, tem os dois vídeos elétricos Atrás é manivelinha, retrovisor simples A regulagem aqui, ó Né? Esse é o banco Então costuras em azul Regulagem de altura Banco interiço Os da frente E os de trás com regulagem Pedaleira A abertura do capu O banco, então Ele tem regulagem de altura Aqui, ó Mais baixo possível é isso aqui, tá? Volante com base achatada Volume, estação de rádio Ele é multifuncional Os detalhes ali Contém regulagem de profundidade Vamos ver aqui É, essa versão aqui não tem, galera Regulagem de altura, tá? Vamos ver certinho aqui Pra não errar É, de fato não tem, tá? Bom, essa aqui não tem, hein? Limpador intermitente Do para-brisa Encendimento de faróis aqui Isolamento acústico máximo É esse aqui, ó Vamos aproveitar Caso do barulho lá fora Botão prateado Câmbio manual A manopla de câmbio desse carro É diferente Ela não é uma bolinha redonda Ela Ela vai pra frente, ó Então a pegada aqui É um pouco diferente, tá? Bom Tomadinha 2 volts USB Dois porta-copos Console aqui É um pouco mais caprichado Que o Quid Você pode observar, né? Não é só um porta-copo Lá é só um Aqui tem dois Ar-condicionado O design Aqui do painel Tem quem goste Tem quem não goste Porque ele é diferenciado, né? Essa parte aqui é mais Mais claro Ressaltado pra frente Saídas de ar Num formato Diferente também Não é aquele padrãozinho Redondo ou quadrado, né? O desenho é meio quadrado Mas ele tem quinas arredondadas E aqui é arredondado também É Mica arredondada É diferente, né? Plafãozinho simples Vou deixar o banco já regulado Pra mim Eu tenho 1,74 A gente aproveita E vê o espaço interno Lá pra trás O espaço Aqui do Do carro A multimídia Então Android Auto Apple CarPlay Configurações Então geral Exibição Telefone Áudio Veículo Aqui é a parte de equalizador De som Então grave Médio Agudo Tem como fazer Algumas regulagens também Aqui Eita A rádio tá desincronizada Aqui ó Tem esse Esse detalhe aqui Pra deixar mudo De uma vez, né? Dar um toque e já era Vem aqui ó Volume também Retrovisor simples Rebatimento Espelhinho Vamos ver se tem Tem aqui Aqui lá do outro lado Alça de apoio não tem Tem uns cortinhos de custo Obviamente um carro mais barateado aí Um carro impopular, né? Aqui vocês podem observar O computador de bordo dele É bem simples Tem uma cação de combustível Temperatura A velocidade E aqui o odômetro Tá? Trip A B E tem algumas outras aqui também Aí volta novamente Tá? Pra zerar é só segurar O único botão Que tem aqui O odômetro aqui É a quilometragem do carro Não dá pra zerar Obviamente, né galera? Agora vindo aqui ó O trip por exemplo Dá pra zerar Tá vendo? Trip B também E é isso Resuminho pra vocês aqui Na parte da frente dele Pedaleiras Pedaleiras são essas Aqui no console tem um porta-objetinho Aqui pra trás também Airbags Airbags é só na frente, tá galera? Não vai ter no banco Então só os airbags da frente mesmo Ó, o espaço aqui atrás Quatro dedos Seis dedos mais ou menos Tem um I-74 Tá regulado pra mim Manivelinha aqui atrás Essa é a porta Aqui ó Você pode observar Que o banco Ele tem rebatimento Interiço Então tem que puxar os dois Ao mesmo tempo Tá? É... O banco atrás Ele não é aquela ideia de Interiço O encosto, né? Junto Tem alguns carros aí Até mais caros Que os do lado É inteiro, né? É colado no banco E o do meio Dá pra regular Então aqui ele tem todos os regulagens Então até um pouco melhor Desse jeito, né? Sim, três pontos Sai daqui Esse carro, galera Deixa eu ver se tem como Fazer a abertura aqui Ó, tem como fazer aqui também Tem alguns carros simples Que você tem que ir só na chave, né? Aqui é um destaque Então o porta-malas Desse carro aqui É um bom destaque Porque São 315 litros De Capacidade aqui Porta-sacola Dos dois lá Ah não Só ali Aqui é um porta-objeto Sei lá O estepe Do estilo fininho Ferramentas aqui embaixo Né? E é isso Carpete aqui, ó Né? Isso aqui é o porta-malas dele Um bom porta-malas, né? Pra Pra categoria aí Na verdade Da categoria Ele ainda é um pouco abaixo, né? Que a ideia dele é ser bem compacto mesmo Só que Tá até que bem distribuído Ele tá até maior que o 208, tá galera? Bem maior Tanto o porta-malas Quanto o entre-eixos As notas de consumo do carro É isso aqui, galera Cidade 9.5 etanol E 13.2 gasolina E estrada 10.3 etanol Com 14.5 gasolina Então Categoria A Geral B Emissões B É um carro que tem emissões baixas Né? De poluição Então ele consegue um bom desconto lá no Nos carros populares, né? A ideia dos carros populares Desconto pra carros populares Esse motor aqui é 1.0 3 cilindros 6 válvulas Aspirado Usa corrente de comando É Firefly 75 cavalos etanol E 71 na gasolina Isso A 6.000 RPM O torque É 10.7 etanol E 10 na gasolina Isso a 3.250 RPM A caixa de câmbio Ela é manual De 5 velocidades A tração dianteira 0 a 114 segundos E velocidade final Em 170 km por hora Tá? Extremamente econômico Um carro que realmente Chama atenção Alguns tópicos aí É Pra quem quer usar No dia a dia, né? O espaço dele É até que relativamente bom Né? Por ele parecer Por mais que ele parece Bem compactozinho 315 litros É um ótimo porta-malas E pra mim Que eu tenho um i74 Tá regulado pra mim O banco da frente Testei ali Foi até mais ou menos O espaço, tá? Aprovado aí E é isso Visto aí pra vocês Comente Deixa o like Se inscreve Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu